O projeto é muito simples, então eu vou ler um parágrafo até para as pessoas não passarem vergonha. O programa concederá premiações anuais como certificado de menção ao rodo aos alunos de destaque de cada escola. A gente está falando de escola pública, estão todos na mesma situação. Intercâmbios nacionais, dá licença que eu estou lendo, o que está acontecendo é que está tendo uma guerra para deixar todo mundo no limbo da informação. Já está na hora da gente discutir educação séria e parar de fazer joguinho corporativista, pelo amor de Deus. Então, sim à educação, sim ao aluno. Esse projeto, ele cria um programa de incentivo mérito educacional chamado Promed, de adesão voluntária destinada à premiação de estudantes do ensino fundamental e médio nas redes públicas de ensino. Já é público notório, inclusive pesquisas e formulações no campo educacional confirmam que há muitas consequências negativas na vigência de princípio meritocrático para a distribuição do direito humano à educação em sociedades nas quais as desigualdades estruturais impedem que o julgamento do mérito acadêmico na educação básica seja justo. A gente está falando de um país como o Brasil, em que, a partir desse projeto, vai se ancorar numa lógica de competição meritocrática para que estudantes possam ser reconhecidos ou valorizados como bons alunos. Eu quero dialogar aqui com a deputada Sâmia, porque parece que a gente está falando de coisas distintas. A meritocracia faz parte da vida. Eu fico pensando que tipo de cidadão brasileiro a gente está criando. Nossa educação é de péssima qualidade. A gente fica brincando de faz de conta aqui. Nossas crianças não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer as quatro operações de matemática e está todo mundo aqui brincando de bobo. Não é possível um negócio desse. Isso é sadio, incentiva os alunos a quererem melhorar. Isso tem no mundo inteiro. Agora, a nossa educação, que é de péssima qualidade, vai continuar de péssima qualidade, porque aqui não precisa nem estudar, não precisa nem ir bem, porque passa de qualquer jeito. O que a gente está fazendo aqui é destruindo a nossa educação. Isso daqui é um prêmio simples. É um programa com adesão voluntária. Eu vou repetir. A adesão é voluntária. Isso é para estimular o bom desempenho dos alunos. Isso é para identificar e incentivar talentos. Isso é para combater evasão escolar. E, na verdade, é uma premiação para enaltecer quem vai bem, quem estuda. Então, eu não vejo nenhum problema elencado. Agora, se quiser discutir critério, eu vou adorar ter essa discussão, porque o que a gente não tem é critério. E muitos que fazem, sejam enaltecidos sim, senão a gente sempre nivela por baixo. Então, vamos fazer uma coisa com indicadores. Vamos premiar sim boas práticas. E, voltando, é um programa de adesão voluntária. As nossas crianças, os nossos jovens merecem isso.